Fala por estar assistindo esse vídeo para mais um Vida de Admin, estamos com, iniciando o wipe do mod de 5x, o 5x é um wipe trio, ele é trio, teve alguns banimentos, lembrando se você foi banido em uma Steam com Vakban, fez uma recompra do jogo e meu bot identificou, ele vai te banir, não dou suporte para isso, você não será bem vindo nos meus servidores, tá? Então, não use hack e jogue normal, por mais que você só morra, que nem eu no PVP, não caia em tentação, não use hack. Aqui está a fã de Vasco, só no... Olha, eu sou vascaíno, mano, esse nome teu aí é uma ofensa para mim, sabe por que o Vasco vive caindo? Para quem não sabe, o último é Vascaíno, esse é o time que eu torço, mas a última vez que eu consegui assistir um jogo de futebol, o Juninho Pernambucano jogava no Vasco, cara, então, faz tempo. Chamou de brasileiro de merda, o Pacheco é de Portugal, Pacheco, cuidado com as suas ofensas, que aqui roda. Mano! Ô, Macaxeira, você está lagado pra caramba, velho! Você chega a estar teleportando igual o Goku! Eu não sei, cara, esse som é porque ele usou o teleporte, tá? Mas está avisado, você está muito lagado, velho! Chegamos aqui na... Na safe zone, no outpost. O Lex está aqui só no... Ah, não consigo mexer quando estou invisível, droga! Até o capivara voador... Eu vi crescer, galera! Eu vi crescer, cara! O capivara, quando entrou no clã... Ó, G! Nossa! Coisa antiga, antiga, antiga no Rust! Muitos anos atrás ele tinha, acho que 10 anos, cara! Uns 10! Fingi a leite com pera ainda, ainda fede, porque é na energia da mamãe, mas... Eu vi crescer! Jovem Marques está mandando flechada no porco! Já era, só botar no rolete! Estou vendo muitos nomes aqui, então... Pedrinho, muito morno e Kelvin... E o Marechal... Botou o Marechal para rastejar! Rasteja! Kelvin está ali do lado... Vai abrir... Já era, pegou! Nossa, como a pá e tu dói! Quase, cara! Double kill! Nossa! Aqui estava full! Espera aí que eu vou dar uma zoada no Marechal! Vamos arrumar treta, né? Espera lá! Ô, Marechal! O Kelvin lá falou que você foi muito free loot e queria agradecer o loot patrocinado do Start! Ele disse que ele e o Will vão rai dar vocês online! Coitado deles! Ai, que dó! Boa sorte! Cadê teu namorado? Qual deles? O jovem! Eu só atuar agora, velho! Jovem nunca mais falei com ele! Aquele vagabundo! E o Mori, já sabe o que fim deu? Mori foi... Está morando nos Estados Unidos! Ah, isso é... Foi para lá! Nunca mais vi, nem no Instagram! Bicho é fudido! Aham! Não, bicho é fudido! Está para aquelas bandas agora! Ô, Kevin! O Marechal disse que é para você se preparar que ele vai te procurar para te raidar online! Ah, eu quero ver! Esses caras falam, falam! Nossa base! O único vídeo que os caras raidaram online foi naquele vídeo lá, uai! Fala para vocês caras procurarem com força! Mas e raidar online? Offline? Qualquer um raid no 5x? Aí sim, aí sim! Eles falaram que iam vir online! Quando acharem vocês! Está dando uma treta, a Radala mandando arcada no morcego! Voa, morcego! Voa, morcego! Para cima dele! Uh! Não tancou! Peitão! Mais uma tchau! Mais uma tchau! O Breno estava fazendo o chá! Bora, Breno! Agora vai abrir cada um para um lado e já era! Se levar os dois de arco, estando com 20 de vida, ganha um ovo dourado! Puta que pariu! Se levar agora o Breno... Vou ter que dar um ovo dourado aqui que eu fui abrir minha boca, cara! Eu não acredito nisso! Não! Ah, costinha lixo! Ai! Ai, cara! Não tenho coisas... Marcelo, João, Zion, Will, Kelvin... Jovem Marques vai vir também! Kelvin está... Máquina de costura da vovó dando tiro! Marcelo já tem que... Tem que deletar, cara! Não dá! É assim mesmo que eu tenho que fazer! Zion está bem de boa aqui abaixado! Porra, Dallas! Não vai chegar de arco aí! Bem louco, né? Quem é a pressão? Está aqui fazendo tudo! Tomando bala do bote! Esses botes aqui é chato, cara! Deixa eu ver se vai valer a pena... Ih! Nem tem nada aqui ainda! Será que já fizeram? Ah, só aqui dentro da sala! Nossa! Uma HLMG, cara! Vai valer muito a pena! Vai valer muito a pena! Vai pegar uma baita de uma arma! Mas só! Porque o resto ali já não tem mais nada! Gilminha e GRX já estão aqui fazendo a base deles! A base... Está... Bem dizer... Bem... Bem rápida até que foi construída! Está boa! Pelo tempo que deu wipe, que não tem nem duas horas... Já está tranquilo! Bastante loot ali! Não quis abrir o baú deles para mostrar para vocês! Mas está com bastante loot! Aqui sempre confundem, tá? É Douguinha a pressão e Duquinha a pressão! Os nomes deles é tudo meio igual! Ahá! Só tem essa! Preciso agora... Crescer, né? Tá, tá! Quantos scrapes do que tem aí? Para farmar! Para de quinta coisa! E aí, o último? Dá um ovo aí, dá um ovo aí! Eu acho que ele tem uma deles, isso aí, não é mecânico? A primeira... Cara, eu sempre digo para todo mundo, não importa o teclado mecânico que o cara compra! Ah, é Switch Blue, é Switch Red, é Switch meu ovo! É tudo barulheiro! Olha assim, meu Deus! Olha isso, rapaz, que é isso! Vou jogar um supply aí! Vai pegar pau ali lá, deixa eu pegar um pica-pau aqui! Vamos pegar um pica-pau aí! Essa foi boa, né? Quem é que eu vou querer um supply também? Eu não vou pegar essa porra, não! Uó! Ai, eu me divirto aqui nesse servidor! Eu vou jogar fora aqui a servidor! Vai, vai, vai! Vaza, vaza, vaza! Ô, quem que disse que tá demorando que eu vou dar um prêmio? Quem que foi que disse que tá demorando? Eu! Foi eu, foi eu! Brasil, Brasil! Ih, olha lá! Pera aí, galera, que eu vou dar um prêmio, ele disse que tá demorando! Ele vai depar alguma coisa, não sei, vai que... Caralho, de mó longeu, não dá nada! Ah, eu mandava ele no foguete lá pra cima pra ele pegar o airdrop primeiro! Tá vindo, tá vindo! Gente, ó, vamos dividir, relá... Ih! Agora, agora você vai ficar aí assistindo a airdrop caída e camarote! Não! Vai ficar preso! Pode se matar, pode se deslocar, você vai ficar aí até cair esse airdrop agora! Meu Deus abençoe! Ih, rapaz! Boa! Agora se lascou! Parabéns! Obrigado pela... Esse aí é o filho do Brasil Pro, cara! O Brasil Pro deve estar tiltado com ele agora! E cada vez que morre aumenta cinco minutos, né, cara? O tempo das... Eu não me lembro quanto tempo aumenta! Que massa! Se lascou! Ele deve estar tiltado, me xingando, cara! Opa, galera, o telefonista Valdílio falou que aqui vai cair um drop! Morreu! Ai, ai... Ele deve estar muito tiltado, cara! Alguém sabe se existe o comando do Edwin pra tirar a sujeira dessa infisora? Puta! Puta! Que pariu! Que pariu! Que pariu! É da desgraça! Eu vou deixar ele bem tiltado, vou esperar ele morrer mais ou mais cinco vezes, aí eu libero ele! Montinho de bosta! Não, não, ele bateu sem que... Eu tinha colocado ele na cruz... Não, é castigado! Aí, sem querer, ele bateu em alguém, cara! Aí, agora ficou sujo na sensora! Ele deslogou! Fizemos quitar! Perdi o inscrito! Perdi o inscrito! Perdi o inscrito! Pelo menos vocês estão vendo, ó! Perdeu o filho do inscrito! Relaxa que o inscrito depois vem! Se um dia vocês quiserem ter um servidor e tentar conquistar inscritos, vocês já viram o meu tutorial, né? Zoa ele, bota no negócio e faz ele embora! Ô, Fultimo, qual a possibilidade desse airdrop cair em cima dessa torre aí? Qual que é a probabilidade de você conseguir? Ah, cara! Ó, se esse airdrop... Se esse airdrop cair literalmente em cima daquela torre e fica lá, é o drop do ar 5M249! Tomara que venha aí! Porque eu sei que não vai ficar! Pô, amanhã sai um vídeo da pré-ATT, tá? Não perde o vídeo do canal amanhã! Não passa de hoje, tá, Dark? Porque amanhã vai ter um vídeo muito importante, cara! Vocês têm que assistir aquele vídeo pra ficar esperto na próxima update! É update submerso! Vocês acreditam? Antes de você upar o vídeo, a gente assiste! Para de chegar pelado! Não, para de chegar pelado! Não, eu não jogo no oficial! E o filho do Brasil Pro nunca mais logou! Se alguém ver o YouTube Brasil Pro rodando aí, diga pra ele que eu pedi desculpa! Na próxima vez eu vou botar ele e girar na fogueira! Pode deixar que eu vou falar que foi bem feito pra ele! Ah, ele voltou! Deixa eu botar ele aqui, ó! Eita, porra! Olha, um franguinho assado aí, ó! Um franguinho assado aí, ó! Ó, pelo menos aqui você não tá morrendo! Já tinha visto mesa de sushi! Meu loot! Sabia mesa de sushi, agora franguinho assado é... Rapaz, se cru já é bom assado, então meu Deus do céu! Pro Natal ainda! Ah, teu loot tá comigo! Já separei aqui! Ô, Brasil Pro! Teu pai tá aí perto de você ou tá só você aí? Ele tá ocupado agora! Ele não consegue dar um pulinho aqui no PC rapidinho? Não consegue chamar ele rapidinho? Bora, rapaziada! Vamos lá ver o cara! Deixa nós aqui! Ele tá aqui! Vai, vai! Fala com ele! Ô, Brasil Pro, tá me ouvindo aí? Alô, último! Olá! Soubindo! É, infelizmente eu vou ter que te banir do senhor! Que isso, rapaz? O seu filho fez muitos palavrões, tá? Ele fez muitos palavrões aqui que eu não posso citar do que punho foi... Mas foi muito feio, eu vou ter que banir você, infelizmente! Ele xingou? Ele xingou? Ele xingou? Ele xingou? Ele xingou quem é que é a... Ó, todo mundo aqui tá de prova! Ele xingou ou não xingou, galera? Não parece? Eu juro, meu rapaz! Xingou, xingou! Ô, Raio João! Se não se faz, né? Ah, pai, ah, pai! Ô, o Brasil... Ô, Brasil Pro, você é seu amigo, eu vou ficar junto com você, irmão! Eu vou ficar junto com você, eu vou ser seu amigo! Vou dar um sandalhar na bunda desse garoto, mano! Ai, tomara que ele não responda aqui, deixa eu lá falar com ele, que se não ele vai brigar com o filho dele ainda por minha culpa! Ô, Brasil Pro, é mentira, viu? Não vai brigar com teu filho! Já dá um sandalhar na bunda aí daqui, já, pai! Já fala, rapaz, você fez uma semana nisso! Eu tô com o loot de vocês aqui, tá? Tem bastante loot, tem 700 scrap! Você quer que eu te entregue aonde esse loot? Porque se eu te entregar aqui, você vai morrer! Na safe zone agora ficou sujo, né? Rapaz, eu não sei se ele fez base já! É, agora ficou bravo, morri lá, velho! Eu não sei se... Você tem home? É, tem home! Ah, então dá... Eu vou dar home lá e você vai lá, então! Beleza, eu te dou o loot! Tá, nas duas caixinhas aqui tá o loot! Ó, pela zoeira aí eu dei pra vocês o comando de barra up, tá? Automático! Sabe como é que usa? Opa! Sei, sei! Eu vi lá no vídeo seu lá falando! Ah, então beleza! Eu acho que eu lembro, né? Só não pode usar a DLC de container, tá? Valeu, é o último, brigadão! Se tiver construído de metal o KDLC de container, ele vai transformar em palha! Entendi, entendi! Mas tem não, não tem não, não tem esse perigo não! Ah, então beleza! Boa jogatina aí, valeu! Eu vou fazer uma atualização no meu servidor, que foi o Windows XP que me lembrou! Já era pra mim ter feito isso há muito tempo! O Windows XP falou pra mim ativar o Streamer Mod no site Battlemetrics, que no Battlemetrics, deixa eu explicar pra vocês! Vou explicar pra vocês aqui através da minha página do Battlemetrics! Você pode ver que tem o nome de todas as pessoas, por exemplo, o Big Hero, tá aqui há duas horas e tudo mais! Aqui tem os players que mais jogaram aqui no servidor mod de online! E aqui a lista dos jogadores online! Nessa lista aqui, vai ser ativo o Streamer Mod! Ou seja, ninguém vai saber quem tá aqui! Vai ficar Streamer Mod na página! Então é facilitado, né? Não tem como a pessoa ficar monitorando aonde a outra tá! Tô lascado agora! Pessoal, não esquece, tá rolando a rifa do PC completo com cadeira, monitor, periférico! Você vai receber na sua casa o PC inteirinho! Só montar e jogar! Você pode comprar um número por R$2 e já estar participando! 5, 25, 50 números, como é um valor mais em conta essa rifa! Vai ser maior a sua chance, tá? Se você puder apoiar o canal nessa rifa, eu vou agradecer muito! Então, muito obrigado pra quem está participando! A gente já ultrapassou 50% dela! Essa rifa tá indo muito rápido! Então, dá uma chance e testa a sua sorte!